Procurando reatar a confiança do público, a Carris vai ajustando algumas melhorias no serviço e com a participação de atores conhecidos, produz pequenos filmes de sensibilização que testemunham algumas das questões mais correntes na época. Pronto, cá estou a fazer as meiras. Matriculei-me na Universidade de Santo Amar para me especializar na arte, para me utilizar dos transportes coletivos e acabo de descer com o carro em andamento. Ah, mas eu sou o António Silva. Sim, sou o António Silva, Vicente. Prazer. E ando a especializar-me. E acho que toda a gente devia ter os conhecimentos indispensáveis para tornar os transportes coletivos numa coisa mais eficiente, mais útil, mais prática. Toda a gente sabe que foram mais simples. Se cair de um elétrico ou de um autocar quando ele vai em andamento, é descer nessa conformidade, não é assim? Sim, o jeito vai o carro a andar. A gente fica lida, se quer descer com o enamento, cai. E depois quem é que tem a culpa? Quem é? É a Carris. Mas vistas bem as coisas, nós devíamos ajudar, colaborar. É porque a cidade é nossa, os autocarros são nossos, os elétricos são nossos. Portanto, temos que tirar o maior partido dos seus serviços. Em suma, colaborar. Não, não, não. O senhor comigo não conta. Porque eu não estou, nem estive, nem quero estar de acordo. Porque os serviços são maus, maus, maus e muito maus. E por que, por que, por que, por que e por que? Por que? Porque não tenho paragem à minha porta. Porque não tenho paragem à sua porta. Como se fosse possível pôr uma paragem em frente de cada porta. É impossível, porque a colocação de portes de paragem obedece a estudos feitos por entidades competentes que se subordinam às condições do trânsito local. Percebeu? Percebi. Percebi, mas não concordo. E muito menos ainda, quando me lembro que o bilhão abaixo ao dá ponto, custa 10 destões. Oh, minha senhora, quase 10 quilómetros por 10 destões. Há 30 anos que os preços da Carris não são aumentados, cá ainda de boa, minha senhora. E essa viagemzinha já custava 10 destões no tempo em que um quilo de batatas custava 12 destões. Um quilo de sapatos, 30 mil reis. E uma casa com 12 divisões, 160 mil reis. E assim chegamos à conclusão que o que transporta o coletivo é baratíssimo. Não está de acordo. Estou de acordo. Estou de acordo. Mas não concordo. Muita razão que você tenha, tenho o direito de protestar, protestarei e hei de protestar todas as vezes que a mim ia acontecer e que eu quiser. Compreendeu? Compreendi. Percebeu? Percebi. Concordou? Concordei. O passageiro tem sempre razão.